Olá, bom dia! É com muita alegria que eu estou aqui hoje para te desejar as boas-vindas a mais um curso de fitoterapia que eu estarei ministrando com vocês durante esses 30 dias. E não poderia ser diferente a nossa abertura iniciando aqui tomando um chá com vocês. Então eu preparei esse momento com muito carinho para vocês para tomar esse chá aqui comigo, certo? Coloquei aqui algumas plantas que eu tenho no meu jardim que a gente vai estar conhecendo, tá? Então nós estaremos durante esses 30 dias pelo WhatsApp e também utilizando o e-mail, o canal Zoom, para poder fazer com que esse curso seja o mais aconchegante possível e podermos estar mais próximos aí, né? Durante esse período. O curso ele funcionará da seguinte forma, nós estaremos abrindo a sala sempre depois das 18 horas para as perguntas ao qual eu estarei respondendo e das 21 às 22 horas eu estarei ao vivo na plataforma Zoom e também pelo WhatsApp para quem não conseguir entrar na plataforma Zoom para poder tirar as dúvidas e responder as perguntas e eu estarei disponibilizando as aulas em vídeo aulas gravadas ou por aqui pelo canal do YouTube ou pelo Zoom para que você possa se sentir bem pertinho de mim para poder estar sentindo essa energia maravilhosa que eu carrego comigo que é proveniente da fitoterapia das plantas né da energia do tudo bem para que nós possamos ter mais disposição mais saúde mais bem estar tá então eu quero agradecer você por estar participando deste curso e eu garanto para você que você não se arrependerá de estar fazendo este curso e mais um desafio né é e olha a responsabilidade você não sairá deste curso como entrou tá então nós estaremos fazendo dinâmicas é vou propor uma atividade para que você possa fazer na sua casa é e poder aprender um pouquinho mais sobre é a história das plantas medicinais é na no mundo e no Brasil alguns conceitos importantes sobre as plantas medicinais da fitoterapia é também estaremos trabalhando a questão da a identificação correta das plantas é falaremos também um pouquinho sobre o cultivo beneficiamento para que você possa estar fazendo e implementando o seu jardim ou implantando mesmo também falaremos sobre a forma correta de preparo do chá a gente tem uma variedade enorme de chás que podem ser adquiridos na forma nas farmácias nas drogarias ou no supermercado mas também temos a opção aí de estar pegando a planta fresca para fazermos o chá também é podemos estar vamos estar aprendendo algumas plantas medicinais que são utilizados utilizados aí no cotidiano certo é então eu espero contar com a sua colaboração aí durante o curso para que possamos fazer cada uma sua parte e no final todos nós só possamos sair ganhando porque quando eu faço um curso eu aprendo também tá então sejam todos bem vindos e que a as bênçãos do nosso criador esteja com todos nós e eu espero que não permaneça durante todo esse período obrigada vou tomar um chazinho eu preparei um vaso com algumas plantas do meu jardim que eu quero compartilhar com você e aqui nós temos a Maria sem vergonha ou vinca aqui é a xanana aqui nós temos a ipeca coanha e peca aqui o crajiru e aqui um pezinho de tomate que eu achei lá no meu jardim que ele nasceu espontaneamente aqui a terramicina e esse essa aqui é o alecrim pimenta e essa aqui essa planta maravilhosa ela também é tá na relação da pesquisa e aí para aumento da imunidade é agnos castos vitex tá e aqui a caninha do brejo e nós temos aqui também a a zedoária pois eu vou falar a diferença e aqui nós temos o capim citronela e o capim cidreira também nós estaremos aprendendo as diferenças entre os dois tá então muito obrigada e que vocês possam aproveitar ao máximo esse maravilhoso curso e aí